Galera, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, de grande utilidade, para ajudar você a escolher o seu rack de teto. Vou apresentar para você o melhor rack de teto atualmente hoje do mercado nacional. E vou lhe dizer porquê. Mas antes disso, vou lhe dizer uma coisa. Eu não estou ganhando nada do fabricante, nada da marca, para apresentar esse rack de teto para vocês. Eu já utilizei esse rack durante 4 anos. Eu utilizei 4 anos e exigi bastante desse rack, justamente para depois de aprovar, recomendar para vocês que acompanhem o canal. Beleza? Uma das maiores qualidades desse rack de teto, eu vou dizer para vocês, é a seguinte. Ele não fura o teto do seu carro. Esse rack aqui da Long Life, é um rack que tem o encaixe perfeito aqui na lateral do seu carro. Deixa eu abrir aqui um. E ele abraça a lateral do seu carro. Da mesma forma que ele abraça esse lado, ele abraça do outro lado. E a única coisa que você vai fazer é a seguinte. Você não vai precisar de nenhum técnico para fazer a instalação desse rack. Você mesmo vai fazer, consumidor final, a instalação desse rack sozinho com apenas essa ferramenta aqui. Essas duas bases aqui, elas vêm soltas numa embalagem. Você apenas vai tirar da embalagem, vai fazer a medição aqui. O próprio manual de instalação vai lhe recomendar a medição aqui da distância de um para o outro. Também vai estar identificado a parte que vai na frente e a outra parte que vai atrás. Aqui você faz o encaixe. Feita a medição, você encaixa na lateral do seu carro. Você vai colocar esse parafuso aqui, que eu já tirei para mostrar para vocês. E você vai apertar com essa chave aqui. Apenas isso. Aqui galera, depois de apertado, ele vai ficar assim. Apertou esse, apertou esse, apertou os outros dois lá do outro lado. Acabou. O seu rack está plenamente instalado. E eu vou falar aqui outras qualidades desse rack. Além dele não furar o teto do seu carro. É o rack que lhe passa grande segurança na viagem. Ele em nenhum momento vai lhe deixar na mão. E outro detalhe importante. Eu já utilizei esse rack durante quatro anos. Eu utilizei quatro anos e exigi bastante desse rack. Justamente para depois de aprovar, recomendar para vocês que acompanhem o canal. Outro detalhe importante desse rack pessoal. É que ele é emborrachado aqui em cima. Essa borracha aqui, ela elimina a possibilidade do seu caiaque arranhar. É um detalhe importante aí que alguns racks nacionais do mercado aí não tem. E como você aperta o seu caiaque com a catraca. Se ele não tiver essa borracha, muito provavelmente seu caiaque vai começar a arranhar no decorrer do seu uso. Aqui galera, essa borracha aqui, ela é muito resistente. Aqui está essas perfurações. Está meio ralado porque tinha um gato aqui em casa e esse gato que fez isso aqui. Mas se não fosse esse gato, ela estava plenamente conservada. Outro detalhe importante pessoal. Esse rack aqui, ele tem um ótimo custo-benefício. Um custo-benefício assim fora do comum. Porque levando em consideração primeiro a sua eficácia, ao lado da sua durabilidade. Galera, a marca desse rack aqui é Long Life Sport. Você pode entrar aí no Google e procurar por esse rack aqui que você vai encontrar. E outro detalhe também importante que eu ainda não falei para vocês. Como vocês podem perceber, é um rack que esteticamente é muito bem apresentável. Da medida do possível, é um rack que não enfeia o seu carro. Ele mantém aí a estética. É um rack que possui variações de cores quando você for procurar por ele. E é um ótimo rack de teto para você transportar o seu caiaque. Esse rack pessoal, ele tem alta capacidade de carga. O fabricante indica até 40 quilos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já exigi dele muito mais do que 40 quilos. Mas isso é assunto para outros... Galera, esse rack ele tem alta capacidade de carga. O fabricante indica até 40 quilos. Mas eu já exigi muito mais do que 40 quilos. E vou dizer uma coisa para vocês. Ele se saiu muito bem. Mas isso é assunto para outro vídeo. Minha celegrafista aqui, minha esposa, está tendo um pouco de dificuldade de finalizar aqui a gravação. Porque essa minha linda bebê aqui está no colo dela. Com seus 12 quilos e 6 meses. Então ela está tendo um pouco de dificuldade de segurar. E eu vou finalizar com ela aqui. Galera, se esse vídeo foi de grande utilidade para você. Ele ajudou de alguma forma. Não saia desse vídeo antes de avaliá-lo. Se inscreva no canal. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.